Que partido na nossa história gerou mais empregos, tirou mais gente da pobreza e levou mais progresso às nossas regiões mais pobres? Que partido mudou a forma de fazer política e governar na América Latina? Você sabe bem que partido é esse. É o partido mais sintonizado com os sonhos do povo brasileiro e com a mobilização que ocorre no mundo. Em todo o planeta, as pessoas se mobilizam. Não, não é para destruir, mas sim para construir um novo mundo. É uma mobilização por um novo começo. O Brasil é um dos países mais aptos para abrir este novo caminho. Para ajudar a construir a terceira revolução industrial, baseada em sustentabilidade e no uso de novas tecnologias. E ao mesmo tempo, realizar a maior revolução democrática e social do planeta. Sabe por quê? Porque no Brasil essa revolução já começou. Quer ver? Nos mobilizando, 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza absoluta e mais de 39 milhões entraram na classe média. Nos mobilizando, fizemos do Minha Casa Minha Vida o maior programa de habitação popular da nossa história. E do PAC, o maior conjunto de obras de infraestrutura do mundo. Nos mobilizando, geramos mais de 17 milhões de empregos, um recorde histórico. Nos mobilizando, o Brasil se tornou líder mundial no combate à fome e na defesa do meio ambiente. Nos mobilizando, nos tornamos a sétima maior economia do planeta. E vamos receber a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Nos mobilizando, descobrimos o pré-sal, que vai fazer do Brasil um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Nos mobilizando, crescemos como nunca. Fortalecemos a economia, consolidamos a democracia e resgatamos a dignidade de milhões e milhões de brasileiros. Nada disso aconteceu por acaso. Tudo isso só foi possível, porque um líder que veio do povo, soube criar um partido capaz de mobilizar a extraordinária força do brasileiro. E esse partido, quando chegou ao governo, soube mobilizar ainda mais o nosso povo, para fazer as transformações que o Brasil mais precisava. Imobilizando, elegi o primeiro presidente operário brasileiro. Elegi a primeira presidenta do Brasil. Imobilizando, tirei 28 milhões de pessoas da pobreza. Fiz do Brasil líder mundial no combate à fome. Modelo internacional na defesa do meio ambiente. O PT, o partido que imobilizou e mudou o Brasil. É o mais sintonizado com este novo mundo que pede para nascer. Somos e seremos sempre irmãos dos indignados e dos injustiçados. E de todos os que querem mudar o mundo para melhor. Essa foi e sempre será a razão de ser do Partido dos Trabalhadores. E de todos os brasileiros e brasileiras que juntos estão construindo um novo Brasil. Um país com um novo presente e um novo futuro. Morava num barraquinho de madeira com meus seis filhos e minha esposa. E eu me inscrevi no Casa Minha Vida. Consegui, Deus me deu a vitória de colocar meus filhos num lar digno. E hoje, não só eu, como muitos brasileiros, está morando num lugar digno. Eu sou aluno da Baixada Fluminense, de escola pública e de família carente. Então não tinha, não teria nunca o acesso a uma universidade que fosse de qualidade. No sentido que o ProUni me concedeu. Porque o acesso no ProUni é pelo Enem. Então, sendo acesso pelo Enem, mais de um milhão de jovens no Brasil podem ter a sua vida transformada. No período, meu marido tinha me separado de mim e eu fiquei sem chão. E Bolsa Família, na realidade, me estendeu várias mãos. Por trás daquele cartão, tem várias oportunidades, né? Tem vários cursos onde você pode estar se aperfeiçoando. Foi isso que aconteceu comigo. Aí você consegue se enxergar como mulher, como pessoa e falar assim ao mundo. Nossa, hoje eu existo. Eu sei por que eu vim ao mundo hoje. Já mobilizamos muito. Venha para o PT para mobilizarmos muito mais. O governo Lula mostrou o caminho e por ele avançamos mais do que em qualquer outro período da história. Nossa missão agora é acelerar esse avanço. É mobilizar ainda mais a energia criativa e vencedora do povo brasileiro. Com o Brasil sem miséria, estamos nos mobilizando para acabar com a pobreza extrema. As obras do PAC e do Minha Casa Minha Vida estão a todo vapor Brasil afora. Para ocupar as novas vagas de emprego, vamos dar cursos profissionalizantes a mais de 8 milhões de brasileiros. E 75 mil bolsas para os melhores alunos em universidades no exterior. Estamos mobilizados para melhorar a saúde nos hospitais e levar o atendimento às pessoas em suas casas. Criamos o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seguimos ampliando os direitos das mulheres e dos afrodescendentes. Estamos reforçando a segurança nas fronteiras e nas áreas de risco das grandes cidades. Estamos mobilizando a indústria nacional com estímulo à inovação e ao desenvolvimento de novas tecnologias. Continuamos reduzindo impostos e a burocracia para os pequenos empreendedores e apoiando fortemente o campo para que continue como grande fator de estabilidade econômica. Em suma, estamos mobilizando o Brasil para ser protagonista na grande transformação mundial que engloba avanço tecnológico, desenvolvimento econômico, inclusão social e defesa do meio ambiente. Que partido estava no governo quando pagamos a dívida com o FMI? E que partido mais estimulou a investigação de denúncias? Combatendo os malfeitos, doa quem doer? Nos mobilizando, consolidamos a democracia, fortalecemos a economia e nos tornamos capazes de enfrentar e superar as crises internacionais. Fizemos tudo isso e muito mais. Porque nos mobilizando, somos um e ao mesmo tempo somos milhões. Feliz é o PT e continue mobilizando o Brasil. O governo do PT tem mostrado ao mundo que é possível enfrentar as crises sem abrir mão do que realmente importa. O bem-estar, diz com a população. É assim que estamos promovendo uma revolução inédita no mundo, pois nossas armas são mais pacíficas e poderosas do que qualquer outra. Elas são a solidariedade e a mobilização do povo brasileiro. Mexa-se, mobilize-se. Feliz é o PT. Mobilize o Brasil. O PT nasceu das grandes lutas do povo brasileiro. Começamos nos mobilizando contra a ditadura. Depois contra a fome e a pobreza. Assim, construímos uma sólida aliança com o povo brasileiro. Uma aliança que mudou o nosso país. E provamos que a política, quando bem exercida, é o grande instrumento de transformação de um povo. Por isso, os partidos não podem ser empurrados para a periferia da política. Nem ficar de fora dessa grande mobilização que vai fazer o Brasil avançar ainda mais. Hoje, o objetivo de todos é acelerar esse processo de transformação no nosso país. Por isso, venha para o PT e amplie esta caminhada a favor do Brasil. Uma caminhada que não tem limites. Porque somos feitos da mesma matéria de que os sonhos são feitos. Porque somos brasileiros. Porque somos PT. Com ele, aprendemos a sonhar e a acreditar nos sonhos. Com ele, nos unimos como nunca e crescemos como jamais havíamos imaginado. É como se Lula tivesse nascido para mobilizar o Brasil. Essa grande nação que nos tornamos e que agora está mobilizada para simplesmente dizer... Força Lula! Força Lula! Mais uma vez, juntos, nós vamos vencer. Lula! Lula! O problema de quem não gosta de política é que é sempre governado por quem gosta. Por isso, eu digo sempre para a juventude. Não adianta você achar que todo político não presta. Não adianta você negar a política. Porque o político perfeito que você precisa, quem sabe, não esteja dentro de mim. Dentro da pretenda de uma. Ou dentro do campeão do político que esteja dentro de você. Então, participe. Faça da política a sua arma para mudar o seu país. Entre para o partido que mais mobilizou e mudou para melhor o nosso país. Feliz OPT e continue mobilizando o Brasil. Mobilize-se, mobilize-se, mobilize o Brasil.